Salve, salve galera do canal, bem-vindos a mais um vídeo aí, mais um vídeo aqui no canal Paulo Damasio TV Tá, tamo aqui trazendo mais um vídeo de Clash Royale, tá certo? Ontem não teve vídeo no canal, porém teve live, comecei a live acho que por volta das 23 horas Fiquei até quase uma hora da manhã jogando Hoje vai ter live de novo, né, os últimos dias da temporada, acho que hoje é o último dia praticamente, né E... vou mudar os horários dos vídeos, vão ser todos os dias às 18 horas Vamos testar esse novo horário aí, vamos ver como que é o retorno do pessoal E vamos pro deck de hoje, que é o deck do Kennedy Clash aqui, que é o deck de Gigante Cemitério Tá certo? Gigante Cemitério, o tanque que é a Mini P.E.K.K.A, tem dois feitiços que é a Bola de Neve e as Flechas Tem o nosso Exército de Esqueletos e os Morceguinhos Vamos ver como que eu me saio aqui jogando com esse deck, tá certo? Tenho uma carta aqui nível 13, duas, três, quatro nível 10, duas nível 11, não, três nível 11 E é isso, tá? De nível 10 pra cima, então dá pra gente procurar aí e tentar fazer uma boa partida Lembrando aí que aqui na descrição tem os parceiros do canal Tem o Renang Clash, o Playgood, o CaduTV E tem o JV também, que vai fazer um sorteio de 12.500 gemas, se eu não me engano, acho que é isso Tá? Então segue todo mundo, que todo mundo traz conteúdo de Clash, né? Tá certo? E vamos pra primeira partida aí Quem for novo no canal, já se inscreve, deixa aquele likezão Tá certo? Vamos com o deck do Kennedy aqui Vamos ver o que a gente consegue Pegamos o Xing Ling aqui, vamos dar um bom jogo pra ele Ele começou ali Eu vou começar aqui com a Mini P.E.K.K.A. aqui atrás E assim que focar na Mini P.E.K.K.A. eu jogo os morcegos Dou as flash ali Já vou pôr o Gigante aqui Vou pôr essa daqui Essa mosqueteira aqui no meio E aqui eu vou pôr uma Mini P.E.K.K.A. junto com essa mosqueteira Vou dar uma bola de neve em cima de tudo aqui O deck dele, pelo que eu tô vendo, é bem caldo E ainda tem Zap Oh, que que é isso? Aí me complicou, hein, meu amigo O deck dele tem Zap Aí quebrou as nossas pernas Vamos tentar Esse deck do Kennedy é complicado por quê? Tem que treinar muito Treinar muito Eu vejo ele jogando São duas coisas Além de você treinar e ser muito bom com esse deck Você tem que conhecer muito os outros decks E como é uma temporada aí que tá vindo muito deck Podemos dizer aí fora do padrão Fica bem complicado mesmo Vamos pôr o Gigante aqui Vou dar umas flechas lá na frente O Gigante não chegou Porque ele colocou a Mini P.E.K.K.A. para defender Vou tentar defender essa Mini P.E.K.K.A. aqui Já vou pôr novamente o Gigante Não, 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 Mosqueteira Fiquei meio perdido no que fazer Fiquei meio difícil de defender aqui Esse deck dele é padronizado? Eu acho que não Não tem nenhuma carta que você vê que é um deck Ah, ele colocou as cartas lá Você falou assim Ah, é um deck de P.E.K.K.A. Ah, é um deck de não sei o que Não, não dá pra saber Então tomamos uma surra aí Perdemos a primeira Mas vamos pra mais uma partidinha aí Um deck Vamos ver Tentar entrar em contato com o Kinead aí Se ele consegue aqui gravar pro canal Explicando como jogar com esse deck Vamos pra mais uma partidinha aqui Perdemos infelizmente a primeira Tá certo? Lembrando aí Quem não segue lá no Instagram Segue também lá no Instagram Que é o primeiro link da descrição Segue aí o Renan O Playgood Que são os meus parceiros aí de sempre E eu tô vendo com o Renan Que a gente vai fazer sorteio de Pés Royale Sorteio de Pés Royale aí Da nova temporada Que é a temporada do Omega Vou pôr o Mosqueteiro aqui atrás Vou dar uma mini P.E.K.K.A. Pra acabar com o C.E.K.A. Vai aqui de Corredor Com Ele tem Corredor Mago Mago Elétrico Valkyria Zap Vamos ver aqui uma boa opção Pra gente começar O Gigante não chegou lá na toa Então vamos fazer o seguinte Vamos começar De mini P.E.K.K.A Mosqueteiro Vamos dar uma bola de neve pra Girar meu ciclo aqui Colocar esse exército aqui Vai dar conta ali Do Corredor Certo Defendemos A mini P.E.K.K.A E vamos começar O P.E.K.K.A Lá atrás Com o Gigantão Vamos agora ver A gente consegue encaixar um P.E.K.K.A Eu já vou dar uma slashes lá na frente Pra tirar o deck Vou colocar a Mosqueteiro aqui atrás Bola de Neve em cima dos dois Mini P.E.K.K.A Ele colocou a P.E.K.A A mini P.E.K.K.A Está dando conta da P.E.K.K.A Vou colocar o outro Gigante Pra parar tudo ali Vou colocar aqui Um exército Vou dar uma bola de neve ali Vou dar uma mini P.E.K.K.A Vou colocar novamente o Gigante lá atrás Vou colocar o exército aqui Nossa Esse Zap dele acabou com o meu jogo O Gigante pelo jeito não vai chegar em lugar nenhum E GG pra ele aí Não tem o que fazer É difícil Eu não sei jogar com esse deck aqui Eu sou bem sincero em dizer Vou falar pra vocês Que eu tô treinando Não, eu não tô treinando Eu já vi Eu já tentei jogar algumas vezes com ele Mas não me dei bem Tá certo? E é isso aí Tomara que vocês gostem do vídeo Vídeo curto aqui Trazendo duas partidas do deck Do Kennedy Clash Tá certo? Vou deixar o canal dele também na descrição O cara joga muito Faz live de Clash Royale também Tamo junto aí É nóis Valeu Falou Tchau 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 Tchau